Hoje eu venho, ó Senhor, chorarei, hoje eu vou e na sua vida, e entre a vida eu dançarei. Só sorrir a tua voz, é mais doce do meu pé, e me tira nesta capa do meu pé, e me leva no meu pé. Já me pôr o teu melhor dos meus, meu forte que passou, já me levou, ó Senhor, a sua voz me atrapalhou. O nome nas estrelas Eu acho que eu nascer Eu sinto o seu lindo Eu sinto o seu 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 E a eternidade, e a calma, o arreguido, e oi, 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 oi. E oi, 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 O Senhor está me voando, que Ele quer que eu te vá, me aperfeiça a mim, que a calma é que o Senhor está me voando, que o Senhor está me voando. O Senhor está me voando, que Ele quer que eu te vá, me aperfeiça a mim, que a calma é que o Senhor está me voando, que o Senhor está me voando.